Assim, um grande problema é porque desde a história do Freud, da banalização da psicanálise e tal, vem aquela história de que a culpa é sempre da mãe. Isso hoje virou um problema muito sério. E isso vai gerar um mercado, talvez, um mercado para cuidar dos pais culpados porque os filhos têm transtornos mentais? Esse mercado já existe. Quer dizer, muitos profissionais que atendem crianças ou adolescentes também atendem pais. Ou um profissional está atendendo o filho ou a filha e um outro profissional está atendendo a mãe ou o pai ou os dois. E aquele que atende a criança ou adolescente, muitas vezes, demanda a presença dos pais no tratamento. Porque, afinal de contas, você está tratando como a criança. Então, e ainda, eu considero hoje atendimento de crianças em psicologia um trabalho de enorme risco. para o profissional, eu quero dizer, enorme risco. Porque você está mergulhado justamente no vespeiro. E há uma tendência hoje que é o maior pecado que você pode cometer do ponto de vista etiológico, ou seja, discutir a causa, é aquilo que antigamente se falava, não, a mãe é a culpada. Aquela coisa do Freud, aquela história lá. Então, hoje as mães estão, elas estão em redes sociais, elas estão em bolhas, elas estão em grupos, elas estão ativas. E hoje, um dos maiores pecados que você pode cometer no âmbito do mercado da saúde mental é imputar ao ambiente onde a criança cresceu algum tipo de causa. Imputar ao ambiente é um eufemismo, um jeito diferente de dizer a culpa é da mãe ou do pai? É o jeito de falar tecnicamente, imputar ao ambiente, falar de falha ambiental, ou seja lá o que for. Você consegue, de alguma forma, produzir um distanciamento em que a culpa, como você dizia há pouco, como eu falava, da culpa de imputar aos pais a responsabilidade ou uma falha ambiental, diminui um pouco. Porque não fui eu que errei, é um problema genético. Ok, então você desloca a culpa do ambiente, ou seja, dos pais talvez, para o ambiente da ciência, da ciência não, da genética. Você retira a noção de culpa. Retira. Agora, isso faz o quê? Faz bem para o mercado? Faz bem... Por que você disse que isso é um pecado capital? Imputar ao ambiente. Porque ninguém aguenta ser responsabilizado, além de todo o trabalho que você tem, quando você tem algum filho com algum quadro clínico delicado, é muito difícil para os pais aguentarem, além da lida com o quadro dado, a responsabilidade de ficar pensando que foi ele o responsável por aquilo. Entendi, mas trata-se de uma mentira, então, que os profissionais... Não, não, não. Não se trata de uma mentira. A situação aqui é bem mais complicada do que isso. Primeiro, não se tem certeza. No tempo em que a psicanálise reinava carreira solo, e a psicanálise tem uma tradição de tratar da falha ambiental, de tratar de temas a ver com a vida psicológica, a infância primitiva, como se fala, romance familiar. Então, você tinha essa cultura de responsabilização dos pais e da família. As ciências orgânicas, a psiquiatria orgânica, a neurologia, o estudo do cérebro, o estudo genético, ele tem um ganho secundário para os pais, que é o deslocamento da causação. Na verdade, ninguém sabe, Thaís, exatamente a causação. Certo? Alguém te dá um diagnóstico e o diagnóstico funciona. Pode remeter a um tratamento específico, remeter a uma medicação, mas a causa, se alguém pergunta por que há um aumento de casos clínicos, como o psicólogo aqui nos falou, pode ser mais diagnóstico, mais identificação, mais ferramental, a gente não tem como comparar como era antes, certo? Mas, evidentemente, nos últimos 25 anos, grosso modo, esse sintoma cresceu muito. Por quê? Por quê? Alguém que pudesse responder essa pergunta e não me viesse com resposta do tipo causas econômicas, sociais, políticas, biológicas, transcendentais, por quê? Porque é provavelmente um tema que está além da possibilidade de determinação efetiva e definitiva da etiologia, do aumento, eu quero dizer. Agora, você retirar o tema da falha ambiental, não se trata de dizer que é verdade ou mentira. Primeiro, não se sabe onde começa uma coisa e acaba outra. E com o avanço das pesquisas em ciências médicas e orgânicas, em psiquiatria, neurologia e tudo mais, vão aparecendo artigos que vão remetendo à causação que não tem a ver com o comportamento dos pais. Isso é bom para os negócios e é bom para os pais, porque alivia os sentimentos de que eles são responsáveis. Agora, onde está a verdade definitiva sobre isso? A ciência não lida com verdades, ela só lida com fatos. E às vezes.